Tô muito viciado nessa música, gente E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Se tão bom, hoje estamos aqui com essa carinha muito safadinha Que eu ganhei, não sei pra que serve, mas tudo bem É só pra ter, é só pra ter, tem um negocinho ali em cima Eu quero ter novo, eu quero colocar isso aqui Os caras não tão me deixando Olha aí, ele ficou com um Bzinho ali, eu não entendi pra que serve isso Bom, estou no Hypixel pra jogar e pra passar raiva E tipo, o Hypixel ele é muito lagado pra, pra, tipo, jogadores BR, né, mano? Vocês já perceberam isso? Dá licença, amigo Porra, o que que o cara tava fazendo? E ele é muito lagado Ah, eu odeio esse mapa Não, 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 eu me recuso a jogar nesse mapa Mentira, eu vou jogar A gente tem um skit bom Então eu vou usar isso aqui mesmo Dane-se, né, mano? Dane-se, eu sou bem desse, né, velho? Bom, eu vou, eu vou vindo aqui embaixo Porque eu preciso primeiro saber se tem alguma espada O pessoal fala que eu não me equipo direito, né? É o seguinte, galera, tipo Eu não me equipo direito porque eu realmente não quero, mano Eu realmente, tipo, acho que não preciso Mesmo eu morrendo e tal Eu, eu, eu quero fazer o jogo do meu jeito, galera Você acalma a minha pepeca de vocês aí, tá? Acalma essa pepeca aí Mano, porque tá me agoniando vocês Me xingando toda hora aí Dizendo isso, meu Deus do céu, Berg Por favor, se equipa direito seu animal de teta Amigo, amigo Amigo, vou te dar um tapa, mano Que tu vai, vai virar os olhos, mano Ok, beleza? O que que tá acontecendo aqui? Nada, nada Olha o ponto futuro lá, ó Nossa, se eu acerto essa Vocês iriam me chamar de Jesus, mano Não tô nem aí Ok? Vem cá, amigo Vem cá, amigo 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 O que que aquele amigo tá fazendo lá, né, mano? Tá, dane-se esse amigo, velho Eu vou, eu vou pra casa É, só, eu só não quero ficar levando muito dano, né? Ô, amigo Cacete de moleque burro, tá preula, mano Eita, preula Tô acertando esse maluco mais do que a dengue, velho Olha lá Aqui agora Ah, mano Dane-se esse cara Eu vou, eu vou embora Tá ligado? O meu irmão Eu vou, eu vou dar uma volta aqui, ó, mano Pelo, pelo churrilhos aqui mesmo Bom, os caras já pegaram os baús lá de tu lado, né, mano Não dá Que que Amigo Ele também tava ruim Pera aí Tem gente aqui em cima Ah, tem gente aqui em cima Por isso que o cara tava tentando me acertar Quer dizer, acertar o outro lá, né, mano Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou Se eu conseguir subir aqui, né Se eu, se eu conseguir subir aqui Cacete Ih, não Ih, cara Ah É por isso que eu odeio esse mapa Eu tenho raiva desse mapa Eu não gosto É tipo, é abelhas, é árvore, mano É um negócio muito chato É um negócio muito, muito chato Eu vou pegar um kit muito bom aqui Que é esse Hulk aqui, mano Que tipo, eu já posso ruxar lá na pepeca lá do cara Que ele nem vai perceber que sou eu, mano Aqui, ó, mano Eu vou ruxando, mano Eu vou ruxando, mano Tem uma retardada aqui, ó E depois eu pulo, mano Eu pulo aqui, ó, velho E já vai, já vai Porque o cara tá tentando na mãozada, né E vai me acertando E o cara tá me... O que que aconteceu agora? É sério O que que... O que que é... O que que aconteceu? Tipo, eu não entendo Tipo, eu jogo pra caramba Não tão bem quanto outras pessoas Mas eu tô falando de tipo Ah, eu não jogo mal, velho Mentira, eu jogo um pouquinho mal Mas... Oh, porra, não é pra tanto, mano Não é pra tanto, saca? O que que é esse cara? Nossa, mano Olha o lag aqui, mano Oh, o bom é que ele tá... Não, não pula Droga O cara pulou, velho Que animal de teta, né, velho Mas tudo bem, eu vou deixar, né, mano Bom, eu vou pegar espadas aqui, mano Porque, né, ó Aquela garota lá Esse pai já tá ruxando aqui Não, beleza Perfeito, namorada Ah, a série da namorada perfeita Voltou, ok, gente? Então, se você não conhece A série da namorada perfeita Aqui no meu canal Eu recomendo Porque, tipo, eu... O que aconteceu aqui, mano? Ela explodiu, velho Ok, vamos... Opa Eu vi passos, mano Tô bem... Oh! Ah, meu! O cara morreu lá, velho Morreu que nem um pato, mano Nem entendi o que que aconteceu Bom, vamos equipar agora melhorzinho, né, mano Porque a gente tem que dar aquela equipada Senão vocês ficam tipo... Ah, meu Deus do céu Eu vi você não tá sendo equipado, ó Meu amigo, eu não tô me equipando Porque, tipo, o cuscuz não funciona assim Ok, amigo? Beleza Então vamos... Eita, preula Eu ouvi esse negócio aqui, mano Quem é que tá... Eu sou tanto... Ah, é você, viado Peraí, amigo Peraí, amigo Vamos ver quem acerta mais, então Quem acerta quem aqui Ah! O que que foi aquilo ali, amigo? Ah! Eita, preula Cacete Peraí, eu vou... Vou deixar esse maluco vir Não, mentira Eu vou fazer isso daqui, ó Vou botar aquela brausada ali nele Ah! Tomou, hein, mano? Tomou, hein, amigo? É... Oh! Ah! Delícia de carinha Eu adoro quando esses caras morrem assim, mano Ó, falta mais um carinha Eu nem sei onde que ele tá Eu, tipo, tô muito... Ah, o cara tá no fist Ok, vem cá, amigo Vem cá Ele vai soltar uma... Uma pausada em mim ainda, mano Que eu vou... Vou sofrer até as consequências lá na casa do cacete Oh, errou, hein? Errou Esse cara aqui é meio burro E essa cabeça aí girando, hein, mano? Adorei O cara... Puta que pariu O cara tava mirando lá pro céu, mano E o cara tava me acertando É incrível, mano Os caras aqui usam muito hack, velho Na moral, é hack sim E catar coquinho, vai Catar coquinho é muito bom, né? Eu sou muito... Tipo, louco da vida, né? Pra ficar falando essas coisas Bom, vai, vai, vai Vai pra esse cara aqui, mano Já vai, né, mano? Já vai, já vai, já vai Porque aqui funciona assim Me dá licença, amigo Dá licença Ah, eu não gosto de... O cara já chega matando os caras, né, mano? Que cara bravo, né, velho? Eu sou um cara... Eu sou um cara muito bravo Eu sou um cara que, tipo, não perdoa É tipo... É tipo... Como é que se fala? Aqueles zarônimos, mano? Eu sou tipo zarônimos, sabe? O cara levou a espada, né, velho? Levou, né? Ah, não levou Que cara burro Ok, eu vou voltar lá pra minha ilha Porque tem coisinhas lá, né, mano? Eu não tô muito... Ah, ah, ah Olha o cara vindo aqui Olha o cara vindo ali Olha o cara vindo ali Amigo 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 Ô, ô, amigo Caiu, velho? O amigo caiu, é? É, viado Que... Que tu tá sendo viadão aí, mano? Que que tu tá sendo viadão? Dá licença aqui Ah, o cara não leva aqui no Quebec, né? É o hack zarônimos, então É o seu hack isso daqui Isso daqui é o teu hack, né, viado? Tá bom Tá bom, é o hack... Mano, que filha da puta! Porra, mano! Ô, que inferno, velho O cara não leva aqui no Quebec, velho Ô, na moral, velho Ô, não existe isso, mano Não existe Não é eu chorando, não, velho Ô, é que o servidor não... Aqui no Quebec Ninguém leva essa preula desse aqui no Quebec, velho Que inferno, mano Ô, na boa, mano Ninguém leva aqui no Quebec aqui Esse cara tá levando porque, tipo Tá apanhando que nem uma orca, né, velho Mas mesmo assim, velho Ô, na moral Que raiva Que... Que... Que raiva Desgracenta que eu tô, mano Sério Incrível, mano Ninguém leva aqui no Quebec aqui Nem se eu tô tá com um arco Fussado na bunda O cara vai levar um que no Quebec Eu só não entendo isso, mano Sério Juro 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 Tento entender Mas eu desisto, mano Eu desisto de tentar entender Acabou? Não Ok Bom, eu vou... Esse cara tá voltando aí Você tá voltando da impressão minha Olha aqui, viado Não, o bom é que eu me jogo pra... Pra... Vem cá Vai Aparece aí Aparece Um cara já tá indo ali no fist E eu aqui brigando com esse maluco aqui Ah, meu Deus do céu É pra ter muito saco desse cara aqui, né Obrigado Pela... Pela regen, né, mano O cara me dá regen Eu não entendo esses caras, mano Esses caras são muito amigos, né Olha aquele cara lá Aquele cara Aquele cara Amigo Amigo, eu tô muito ferrado, amigo Amigo, eu quero vir pra cá agora, amigo Amigo Eu vou... Eu vou... Eu vim pra cá Deixa eu arrumar isso aqui Porque, né, eu tô... Eu tô meio ferrado Eu não tô muito... Tô bem agoniado aqui Ok Ah, o cara aqui O cara aqui Você fez besteira, amigo Fez besteira Acabou de fazer uma... Ah, droga Eu que fiz besteira, né Deixei o cara vazar Volta aqui, viado Volta aqui, viado Cadê ele? Cadê ele? Ah, foi pra minha ilha Só safrada Vem pra cá Não Eu não gosto disso Eu não gosto O cara tá lutando comigo Ele não tem que voltar pra ilha dele Ok Ah... Eu ganhei alguma? Não, não ganhei nenhuma Não ganhei nenhuma, velho Até agora, velho Eu sou... Ah... Não É, eu vou continuar com a espada de diamante Espada de diamante Ó, certinho Bom, vamos tentar jogar aquele cara lá Que não leva o knockback também É incrível, velho Que raiva Ó, ó, ó Oh Era pra eu ter acertado, ô bundão Sai daí Ah, como é que o cara me acerta daqui, velho Que ódio no meu coração No meu cocôre, mano Meu cocôre tá com ódio, velho Eu vou usar isso aqui Ah... O que é isso aqui? Eu tô colocando Não, pera O que eu tô comendo a maçã? Tá, ok Vamos esperar os dois Tentar pra eu tretar ali, mano Eu vou dar umas voltas aqui Cabulosas aqui Por esses lugares aqui, mano Que nem O cara nem tá me vendo Na verdade ele deve tá Olha lá Olha lá, safada lá Vai cuidar do outro, mano Ora Certeza que esse maluco Tá de rascos arônimos, né, mano? Tem quase certeza Olha lá, olha lá Pare de bater no meu amigo Pare de bater no meu amigo Pare de bater no meu amigo No meu amigo Você não vai matar ele? Não, cara Sai daí, viado Eu vou matar ele primeiro, então Eu vou matar ele primeiro Eu tenho que matar aquele cara primeiro Deixa eu matar ele 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 primeiro, velho Verg Verg, eu adorei esse nome, mano Pera Pera Cacete, mano Esse cara não morre Tem vida infinita esse maluco Vamos lá, mano O cara não morre, velho Aí, tô acertando Ah, acabou minha flecha Dane-se Puta vida Nossa, mano Eu sou muito hacker Ok Vou fazer o seguinte Eu vou comer essa maçã aqui E vou lá pro cara, mano Que nem ele Tá bem louco ali, mano O cara nem me viu ainda O cara não me viu Eu vou jogar ele aqui, mano Vai, cai Boa Ótimo Eu adorei isso aqui, mano O cara pensa, né? Não, os tuquinhos aqui É muito ruim Ele vai acabar morrendo, né, meu Meu amigo Agora não tem como eu morrer Não tem Não tem Se eu morrer Eu vou ficar muito bravo Eu vou ficar, tipo Tão bravo, mano Tão bravo Ai, meu Deus do céu, Berg O que eu estou fazendo? Pera aí Eu vou pegar esse Esse negocinho aqui Porque vocês falaram Que dá de equipar Nosso tigrão aqui, né, mano Ó Dá de equipar Eu vou te equipar Pega aqui a espada Pega isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Caguei Está acabando Ai, que bonitinho Que ele fugou Meu Deus do céu, Berg Ok Vamos pra ilha desse cara aqui, mano Que ele lagou ali, mano Eu já vou terminar, mano Essa partida aqui, mano Com 5 kills, velho Pera aí O cara não está aqui, né, mano Pensei Não, o cara deve estar Tralando, né Deve estar tralando Esse maluco Ok, vamos ver Vamos matar ele com a mão, né, velho Com a mão não Ah All right Queria que fosse com a mão, mano Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe o like Um comentário E um favorito Ah, antes de acabar o vídeo Vamos lá pegar um kit, né E se você viu o vídeo até agora Comente a hashtag Bigorna Aí nos comentários Vamos pegar um kit aqui Daorinha Vamos pegar dois kits Que a gente pode, né, mano Quem não pode, pode Quem não pode, sacode A gente vai pegar dois kits aqui Dois kits não, né Duas small bags Porque eu tenho muita sorte Nessas coisas, né É incrível Eu tenho muita sorte De pegar small bags aqui Tá ok O que é isso aqui? Ah, decidiu bugar, né Ó, de time Hook team Eu já tenho Eu ganhei 63 coins Novamente Ok, né Fazer o quê? Beleza Ó, ó A small bag passando Ela vai passar de novo Ela é vagabunda, mano Ela passa, ela passa Ela vai passar Ela vai vir Vou ganhar uma cage, né Ganhei uma green cage Que horror Eu já tinha ela Ganhei 61 coins Bom, é isso Muito obrigado Até agora E tchau